Bom ou não, aqui é o Daniel Gontígio, sou professor de psicologia, doutor em neurociências. Este é mais um vídeo do quadro Testemunho Cético. Estou aqui hoje com o Cláudio Lopes para a gente conversar sobre a sua história no Espiritismo. Especificamente, o Cláudio é médium, abandonou o Espiritismo e não acredita em Deus. Então já tem gente comentando aí, como o Miralvo, que complexo isso. Então a gente vai entender um pouquinho a trajetória do Cláudio, sobre o que ele viu dentro do Espiritismo, que o fez mudar de ideia sobre essa religião, mas por que ele ainda, apesar de não acreditar em Deus, é médium, acredita que entra em contato com o mundo sobrenatural, com os Espíritos. Estou bem curioso sobre a história do Cláudio, mas antes de a gente começar, Cláudio, quero só agradecer a todos que estão chegando aos pouquinhos aqui na live, nessa sexta-feira à noite. E você que está aí no futuro também, em 2084, assistindo a gente, deixa o joinha, se inscreva no canal. Se for possível, torne-se membro para apoiar o meu trabalho de divulgação científica e reflexões críticas sobre religião e pseudociências. E se você quer desenvolver mais seu pensamento crítico, se conectar com pessoas que valorizam a ciência, estudar muita coisa legal com a gente, torne-se membro do Instituto Ponto Azul. Deixei um link aqui embaixo, tem um link aí também fixado nos comentários. São vários cursos e clubes do livro para a gente desenvolver o nosso intelecto. E quem é membro aqui do canal tem 20% de desconto por enquanto, hein? Aproveita aí, daqui a pouquinho a gente pode rever essa promoção. Cláudio, obrigado por ter aceitado conversar aqui comigo para contar a sua história. Estou muito interessado, eu já ouvi algumas coisinhas, você deu uma palinha para mim ali no off e estou querendo entender mais os detalhes. Estou super animado para a gente conversar e obrigado. Eu que agradeço, Daniel. Nomes grandes que já estiveram aqui, é uma honra para mim poder trazer alguma coisa aí para vocês. Tamo junto, ó. E mais um médium, eu já trouxe uns quatro ex-médiums, é o segundo médium. Então o canal está aí repleto de diversidade e a gente pode fazer um diálogo com muito respeito. Espero que quem está assistindo a gente ao vivo e depois, vendo a live gravada, também respeite o convidado e a mim, né, gente? A gente pode divergir nas ideias, mas o legal, o bacana é quando a gente convive bem com essas diferenças. Cláudio, vamos começar contando um pouquinho a sua história no espiritismo. Como é que você foi cair no espiritismo e como foi o seu processo de descoberta da mediunidade? Então, eu caí no espiritismo porque eu tive uma namorada que era espírita e eu tinha curiosidade há muito tempo já. Aí eu pedi para ela me levar um dia no centro que ela frequentava. E aí cheguei lá num dia que tinha palestra e passe, que são os dias que dá mais gente nos centros, e eu vi uma plaquinha lá, dias de estudo, tal, tal, tal livro, e eu fiquei muito interessado. Aí eu pedi para ela me levar lá. Chegando lá, a gente chegou um pouco atrasado, e cada um lia um pedaço e fazia um comentário. E assim que a gente chegou, naturalmente a gente sentou onde seríamos os próximos a ler. E eu caí no trecho que estava escrito Fé Raciocinada. E naquele momento eu tive aquele insight, que parece que dura muito mais do que de fato dura, que eu falei, nossa, é isso que eu quero para a minha vida. Legal. Você já tinha uma fé anteriormente? Você acreditava em Deus? Você era de outra religião ou não? Como é que era? Na verdade, eu era confuso. Eu nasci em família católica não praticante, e aí tive minhas viagens entre um ateísmo sem saber o que era, um agnosticismo também sem saber o direito que era. Fui efetivamente católico por um ou dois anos, por causa de uma experiência que eu tive, mas depois acabei abandonando, apesar de manter alguns amigos de lá. Entendi. Toda mediunidade, né? Isso, mas quando então você encontrou essa fé raciocinada que te chamou a atenção, te estimulou a começar a frequentar o centro, você não tinha experiências mediúnicas ainda na vida? Ou tinha uma outra coisinha? Não, não, ainda não. Olha, eu tinha experiências que, no termo técnico correto desse negócio, seriam experiências anímicas, que eu sentia muito energia nas minhas mãos desde muito criancinha. Eu lembro de um 4 anos de idade, senti um negócio na minha mão que eu julguei que era energia. Se era ou não, não saberemos nunca, provavelmente. Mas foi lá, então, que você foi desenvolver mais essa mediunidade, então, no Centro Espírita? Na verdade, teve um intervalo aí de uns bons cinco anos, porque tem centros que você começar a praticar na mediunidade é muito difícil. É tanto obstáculo, são os cursos tão longos. Isso é uma crítica que algumas pessoas do próprio movimento fazem, e que não tem nada a ver, que contrariam o que o próprio Kardec falava, etc., que é um ponto que a gente vai tocar mais tarde. Só que aí eu comecei a sentir os negócios, é o famoso... Estou achando que estou ficando doido. Mas eu não sei escrever exatamente o que era, porque eu achava isso, mas a coisa na minha cabeça estava de determinado modo. Mas aí, água mole e pedra dura, acabei conseguindo entrar. Aí entrei e fiquei um ano nesse centro, onde eu realmente fui com tudo. Eu cheguei com muita fome, então participei de tudo no centro. Todos os grupos de estudo, grupo de jovens, coordenei grupo de jovens, dei palestra lá, dei palestra em outros lugares, etc., etc. E depois de um ano praticando a mediunidade, ou seja, seis anos mais ou menos depois de eu entrar, eu fui para um outro grupo mediúnico. E fui deixando cada vez mais de lá, por motivos que serão falados mais tarde. Ah, beleza. Mas nesse centro inicial, você chegou a trabalhar como médium mesmo? Deixa eu entender isso. Sim, durante um ano. Nas tais chamadas sessões de desobsessão, que você senta em volta de uma mesa, está tudo escuro, e aí vêm os espíritos obsessores, sejam obsessores, sejam suicidas, espíritos em sofrimento vêm, e aí tem outras pessoas que não medianizam, que ficam do seu lado, que dão passe nesses espíritos. E também se tornou algo que é um alvo de críticas muito fortes, digamos assim, da minha parte. Porque eu acho isso crueldade. Se você quiser, mais para frente, eu falo disso. Tá, podemos entrar nisso também, mas conta um pouquinho mais sobre essa sessão de desobsessão, qual que é o termo técnico que você usou? É isso mesmo que você falou. São muitos grupos mediúnicos em centros espíritas. Qual é a prática mediúnica deles? O pessoal vai, deixa os nomes, alguns pedem nome e endereço, não sei por quê, mas deixam os nomes, e aí esses nomes ficam lá numa mesa que durante as sessões de prática mediúnica, alguns lugares leiam os nomes, outros não. Esse que eu fazia parte não lia, só deixava os nomes ali na mesa, e aí supostamente espíritos que estão ligados a essas pessoas, atrapalhando elas, e também espíritos que não têm nada a ver com elas, chegam, incorporam no médium, digamos assim, e isso, exato. Mais ou menos nesse formato. Exatamente isso. Esse pessoal que está em pé do lado dos médiums é o pessoal que dá passe nos espíritos, enquanto eles estão incorporados em você. E aí tem lugares que conversam. Nesse que eu ia, não conversavam com os espíritos. E depois também, onde eu ia, terminada essa fase, era dada uns 15 minutos livres ali para se manifestar qualquer tipo de mediunidade, seja psicografia ou seja psicofonia. Certo. Esses espíritos que recebiam o passe, então, o alvo, aqueles que buscavam ajuda seriam esses espíritos ali, não seriam as pessoas de carne e osso que estavam procurando algum aconselhamento, não. Então, os espíritos que eram ajudados. Exatamente. As pessoas de carne e osso iam lá nos dias de passe mesmo, que é o dia que tem palestra e passe, e depois da palestra elas iam tomar o passe. E também não só espíritos ligados a elas. De vez em quando aparecia um que não tinha nada a ver, um suicida, etc. Entendi. Mas o que te incomodava na sessão de desobsessão? O que você acha que não é legal nisso? Então, aonde eu participava, não se deixava o espírito falar. E aí, Daniel, eu vou te fazer uma pergunta. Você, como psicólogo, como que você vai ajudar uma pessoa se você não deixa ela falar? Imagina que alguém entra num consultório de um psicólogo, pedindo ajuda ou qualquer coisa. Um amigo seu vem te pedir ajuda e você só fala, senta aqui, meu filho, vou te mandar energia. Não deixa a pessoa falar. Não faz sentido para mim. Então, para você, o ideal seria que deixassem os espíritos se manifestarem, talvez por psicografia, algo assim. Conversar com eles. Eu não consigo ver uma ajuda do tipo, só chega, toma passe e vai embora. Por isso que eu acho crueldade, sabe? Imagina um amigo vem te pedindo ajuda, você fala, não, não vou te ouvir, não. Aqui, toma um passezinho e vai embora. Para mim, isso não faz sentido. Entendi. Então, no mundo espiritual, conforme que você acredita, os espíritos têm necessidades parecidas com a gente, de sentar, de bater um papo, desabafar, de ser ouvido, de ter um aconselhamento, talvez. Perfeitamente, perfeitamente. Os espíritos são apenas nós, sem o corpo, mais nada. Mesmas necessidades, mesmos defeitos, mesmas qualidades. Tirando necessidades físicas, que aí a gente já entra num ponto polêmico. Espírito não tem como sentir fome. Se ele não comer, vai acontecer o quê? É, faz sentido. A fome é uma manifestação de uma ausência, um déficit de glicose no sangue e outros nutrientes, e aí isso é sinalizado no cérebro e vem aqueles sintomas para a gente resolver essa pendência, né, Claudio? Não tem essa fisiologia o espírito, né? Exatamente. Ele pode até achar que está com fome. Ele pode realmente ter essa impressão da matéria, mas, de fato, se ele não comer, não vai acontecer nada. Então, não é uma fome real. É, no máximo, com muito boa vontade, uma fome ilusória. E você atendia pessoas também que perderam um ente querido, queriam uma resposta, uma comunicação, ou não era o seu tipo de trabalho? Nesse primeiro grupo, não. Depois, que é o grupo que eu estou até hoje, nós atendemos pessoas, sim. É até um ponto meio polêmico, que é eu trabalho num grupo de medicina espiritual, atualmente. Então, há o atendimento. No começo, nesse grupo, além da medicina espiritual, também havia a transmissão de recados quando se julgava oportuno. A pessoa ia lá, era atendida, deitava na maca, era feita lá a questão da medicina, e se tivesse algum recado, para ela, muitas vezes era assim, a gente sentado em volta da maca, e aí estão os médiums lá cuidando da pessoa, os espíritos cuidando da pessoa através dos médiums, e aí algum médium, fosse um que estava, de fato, ali em pé, perto da pessoa, ou algum que estava sentado, até desligado da situação, tinha uma intuição, chamo o coordenador, e aí o coordenador decide se o recado vai ser passado ou não. Antes de a gente voltar ao ponto mais importante ali, para eu entender a sua experiência no centro espírita, só para eu entender um pouco dessa medicina espiritual, porque uma coisa que você sabe que eu bato muito na tecla aqui, é o risco de alguém deixar de ter um tratamento baseado em evidências científicas, pela medicina, pela psicologia e por aí vai, em função de uma crença religiosa, ou de uma pseudociência. Lá vocês não aconselham ninguém a parar tratamento médico não, né? Exatamente o contrário, não pare. E eu tenho, assim, pode parecer, talvez seja mesmo contraditório, mas eu, ainda assim, dentro deste trabalho, digamos que eu tenho uma postura que ninguém mais tem. Eu não tenho uma fé cega nem lá. Eu tenho as minhas ressalvas, eu tenho as minhas opiniões, mas continuo lá porque me faz bem. Ponto. Perfeito, tá bom. Eu acho que é importante eu pontuar isso aqui, porque, às vezes, algumas pessoas estão querendo algum tipo de ajuda espiritual, e eu não sou contra. Se você tem a sua fé, vá à igreja, vá a um centro espírita, num momento, assim, de adversidade, é bastante humano, né? A gente querer um auxílio que talvez vá além do mundo material, mas não para o seu tratamento, não. Esse é um ponto que, para mim, é muito importante, a gente enfatizar a importância da medicina, da psicologia e outras áreas da saúde. Mas, Cláudio, voltando um pouquinho mais aqui, então. O que rolou ali no centro espírita para você começar a se incomodar? Será que eu estou no lugar certo? Conta um pouco mais, assim. Foi algo mais da prática? Foi algo mais teórico que estava sendo defendido ali pelo dirigente ou pelos seus colegas médiuns? O que rolou nesse centro espírita? E era um centro kardecista, assim, tradicional e tal? Mas, como é que era? Sim, extremamente tradicional e que incorrem com tradições absurdas. O que me fez não é nenhuma das alternativas que você elencou. Foi por... O que aconteceu na minha vida foi um negócio chamado YouTube. Por quê? No centro do interior, não tinha contato com muita coisa, a não ser o que me indicavam para ler. E aí o YouTube cismou de me mostrar ali nos vídeos sugeridos um vídeo que era assim, André Luizismo versus Espiritismo. Não sei se vocês sabem, mas André Luizia é um dos espíritos mais famosos que se manifestava através de Chico Xavier. No começo, eu ignorei. Não, isso é coisa de gente com cabeça fechada, coisa de fanático. Um ano depois, eu resolvi assistir um vídeo daqueles. E o que aconteceu? A pessoa, o palestrante no vídeo, espírita, ele não fazia nada demais. Ele só colocava, de um lado, o texto de Kardec, do outro lado, o André Luiz. e os dois diziam coisas frontalmente opostas. Aí eu olhei, caramba, precisei de um tempo para digerir e tal, mas fui levar para a presidente do conselho. Olha isso aqui que eu vi. E aí ela perguntou, e com quem você vai ficar? Nossa, gostei. Querendo sinalizar, ficar com Kardec. gostei muito. Só que eu vi que absolutamente nada mudou no centro. E aí começou um processo que levou alguns anos. Que processo foi esse? Eu, peraí. Se eles estão vendo que dizem coisas opostas e estão ignorando, eu vou divulgar isso de outra forma. E aí eu comecei a fazer postagem no Facebook. comecei com um blog e fui espalhando. Bom, não foi muito bem recebido. Aí, ao mesmo tempo, eu continuei estudando. Fui assistir várias outras palestras dessas que tem no YouTube, que é Emmanuel, que é talvez o espírito mais famoso que se manifestava com o Chico Xavier. Tem uma palestra de duas horas desse mesmo cara que, assim, assistam, procurem, quem tiver interesse. O André Luiz, ele existiu, não é esse sujeito aqui? Isso, exatamente. Eu vi um médico, né? E aí o Chico se comunicava com ele espiritualmente, de forma mediúnica. Essa que era a ideia e com Emmanuel também. Mas o Emmanuel foi alguém também? Um brasileiro? Não? Quem foi o Emmanuel? Então, quem foi o Emmanuel eu não sei. Quem ele diz que foi a gente sabe. O Emmanuel diz que foi, que foi senador romano e que a própria, o próprio Laíra Amaro tem palestra falando, olha, as características desse senador não tem nada a ver com o que tinha dos senadores em Roma. Laíra Amaro que já esteve aqui no canal duas vezes, né, gente? Quem não sabe, dá uma pesquisada aí. Laíra Amaro Daniel Gontijo que você vai ver que é um historiador que fala sobre o Espiritismo com uma perspectiva bem crítica, como o Cláudio está bem colocando aí. Pois é. E o André Luiz ele é tido entre os espíritas, vamos assim, do movimento majoritário que existe um racha entre os espíritas depois do Espírito. Do movimento majoritário o André Luiz é tido como assim, as obras dele são as melhores, sabe? Ele é o protagonista do Nosso Lar. Teve filme, etc. Teoricamente, é ele ali. Eu não assisti, mas vou tentar assistir depois. Para conhecer um pouquinho, eu acho que faz bem, faz bem. Enfim. E aí, bom, eu fui vendo essas coisas e o que aconteceu. Eu resolvi ler as 22 obras de Kardec, porque o movimento espírita de forma geral, o movimento majoritário, ele se foca no que eles chamam de cinco obras básicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Livro dos Médiuns e Céu e Inferno. Só que o próprio Allan Kardec colocou que no Espiritismo existem 22 obras fundamentais. E essas obras incluem, além desses cinco, os 12 volumes da Revista Espírita que ele publicava. De 1858 até... De janeiro de 1858 até abril de 1869, Kardec publicou mensalmente a Revista Espírita. E alguém posta aí, mas como que ele publicou a Revista de Abril se ele morreu em 31 de março de 1869? Acontece que ele morreu em 31 de março. A Revista de Abril já estava pronta, tanto que ela nem fala da morte dele. Só a Revista de Maio que fala disso. E quanto mais eu lia Allan Kardec, mais eu via que o movimento espírita brasileiro é completamente oposto ao que ele colocou. O Morel, que você deve conhecer, que tem um canal Questionando Crenças, que era o Questionando o Espiritismo, que infelizmente encerrou as atividades, é um ex-espírita, um ex-médium, se é que a gente pode falar desse jeito, pelo menos ele não se vê mais na função de médium. E eu acho que ele nem acredita mais em mediunidade também, eu acho que ele acredita mais em algumas experiências parapsicológicas para entender fenômenos que ocorrem nesses centros. Ele fala que existe o chiquismo ou o espiritismo popular brasileiro, que é bem divergente desse espiritismo raiz, o mais fundamental, que foi construído, codificado pelo Kardec. É um pouco essa a dicotomia aí? Na verdade, exatamente essa a dicotomia. Você tem dois grandes nomes. Esses nomes, eu acho que posso falar que todo mundo sabe. Posso, Daniel? Pode, manda a brasa. Chico Xavier e Divaldo Franco. São os dois ídolos intocáveis do movimento espírita brasileiro majoritário. Só que existe uma galera aí que há muitos anos percebeu que esse pessoal não combinava muito com o que Kardec falava, não. E foi através deles, no meu primeiro despertar, e depois eu, de fato, fui ler as obras. Eu não simplesmente acreditei no que eles falavam. E aí você tem uma divisão que é assim. esse... Eu gostei do tema que o Moral fala. Espiritismo popular brasileiro, que é o movimento majoritário, de um lado, que é encabeçado pela Federação Espírita Brasileira, que deve ser vista com muitas críticas, muitas críticas mesmo. E, de outro lado, um outro grupo que resolveu ficar, de fato, só com Kardec. E por quê? Não é cisma, não é rivalidade. Não. É porque Kardec estabeleceu um método para que qualquer coisa pudesse ser chamada de Espiritismo. E nenhuma obra dele, nenhuma obra depois dele, infelizmente, atendeu esses critérios. Então, não tem, de fato, nada depois de Kardec que possa ser chamado de Espiritismo. Muito pelo contrário. você tem coisas aí que são opiniões de Espíritos e nada mais. Opiniões de médiuns. Eu não me ofendo nem um pouco com o que eu acredito. Isso que eu ia te perguntar. Se você entende que essas divergências que nasceram, sobretudo no Brasil, que é o país mais espírita do mundo, se não me engano, você pode falar sobre isso depois, se são confusões, foram Espíritos, sei lá, se zombeteiros ou foram os próprios médiuns que tiraram da cabeça deles esses pontos de vista tão diferentes assim. Eu achei uma imagem aqui, eu acho que esse aqui é o Divaldo, com o Chico, né? Ele está vivo ainda, Cláudio? Está sim. Está com mais de 80 anos já, está vivo ainda. Ah, é? Aham. Mas o que você acha? Você acha que foram os médiuns que estavam meio confusos e tiraram da cabeça deles esses pontos de vista diferentes? Você acha que são Espíritos que estavam confusos, uma vez que eles são pessoas como nós e não tem obrigação nenhuma de serem perfeitos e terem um contato privilegiado com a verdade? E se você puder ilustrar algumas divergências que são marcantes, significativas para a gente, eu acho que é importante também. Perfeito. Bom, você fez duas perguntas e a cabeça... Vamos lá. Primeiro, de quem eu acho que é a culpa, digamos assim, eu acho que tem dois pontos. Um, Espíritos que... Letra A. Ou só estão contando a experiência deles ali. O que eu passei foi isso. Dois, letra B. Espíritos que estão, de fato, má fé. Eu não vou dizer qual Espírito eu acho que é o quê. Eu acho que vai gerar uma polêmica muito desnecessária. se alguém me perguntar no privado, eu respondo. Mas aqui eu acho que é desnecessário. Perfeito. E é uma opinião pessoal, tá? Por favor. E, de outro lado, a completa ausência de filtro de quem lê. O que aconteceu, Daniel, no movimento? O Chico Xavier, ele, e eu concordo com essa visão, ele era um cara extremamente moralizado. Ele realmente se doava muito para os outros. E as pessoas não conseguem criticar alguém assim. E, basicamente, os fiéis espíritas, eu estou usando a palavra fiéis de propósito, são católicos vestidos com outra roupa, que não questionam, etc. Os centros espíritas, hoje em dia, do movimento, do espiritismo popular brasileiro, na sua maioria, eles são igrejas com uma roupagem nova. e vou ilustrar. Você chega lá, você tem o pontífice, que é o palestrante, que há de quem questionar. Você tem os fiéis, que ficam sentados ali, escutando ele, e que não vão questionar nada. Ah, e mais, há de você se questionar e se trouxerem evidências do seu questionamento. Vai ser pior ainda. Aquela fé raciocinada ficou só na página 2, não é? Exatamente. É um dos motivos que eu rompi com o movimento. Adoro estufar o peito para dizer que é fé raciocinada e que é ciência. Eita. Que é ciência e aí pega pesado também, não é, não? Pega muito pesado, mas olha, eu vou te dizer, eu estava fazendo o máximo, porque eu não quero que o povo ache que eu vim aqui para fazer jabá. em 2017, eu publiquei um livro que eu deixei de graça há dois anos. Está ali a dois reais, se alguém quiser, pega na Amazon, pirateia para os amiguinhos, não estou nem aí. Me manda o link depois que eu deixo aqui embaixo para o pessoal fazer o download. Beleza. Beleza. E o que eu fiz é exatamente o quê? O resumo de todos os problemas. E lá eu tenho meia culpa. Eu não atualizei esse livro. Na época que eu escrevi, eu defendi o Espiritismo como sendo ciência. Hoje eu sei que não é. É difícil com isso bem, claro. E aí, voltando para o que a gente estava falando. E, além, eu falei lá, da casta, eu falei do pontífice, falei dos fiéis, e tem também a casta sacerdotal, que são os dirigentes e quando tem o conselho no centro espírita. É a questão da hierarquia, é a questão do não questionamento, é a questão da fé cega, é tudo que você vê na igreja. Tem algo mais doutrinário que você acha que é patentemente errado, equivocado, em vista do que Kardec ensinava ou do que ele descobriu nas suas investigações? Tem algo assim que, não sei, se o umbral, por exemplo, qualquer coisa, algo mais da prática do Espiritismo, o que você vê assim que, poxa, não é por aí essa galera até equivocada. Você está perguntando diferenças entre o que é pregado no Espiritismo e Kardec. Exato. O que Kardec escreveu. O que a gente vê no Centro dos Espíritas por aqui é exato. E o que Kardec escreveu. O que chama mais atenção? Pode dar alguns exemplos, se quiser. Muitas, muitas, muitas. você vai encontrar no livro o Consolador do Emmanuel, ele proibindo evocar Espíritos. Os Espíritos deveriam vir de maneira espontânea e não você chamar algum de forma específica. Bom, você abre o Livro dos Médiuns na primeira ou segunda página. Está ali. O Livro dos Médiuns, subtítulo Guia dos Evocadores. Eita! E Kardec ensina a evocar de modo a não se ter problemas. E ainda mais, o Espiritismo fala não, porque se você evocar você pode ser enganado, pode dar processo obsessivo. Kardec fala sabemos da objeção tal às evocações e fala exatamente dessas. E ensina como não cair nela. outra coisa, no mesmo livro, Emmanuel, vou chegar depois do André Luiz, do umbral que você falou, no mesmo livro O Consolador, Emmanuel diz que existem almas gêmeas. No livro dos Espíritos de Allan Kardec está escrito literalmente que não existem. eu já escutei, porque o Espírita, se vocês repararem, isso daí é algo que eu espero que sirva bastante para todo mundo que está ouvindo. Quando o Espírita tem que explicar algo que não tem explicação, muitas vezes ele dá muita volta, ele faz uma ginástica semântica absurda, você tem duas horas de vídeo de uma pessoa para explicar por que Kardec não errou quando ele falou que acreditava que existia geração espontânea, geração espontânea da biologia. E o cara tem um vídeo de duas horas para explicar isso. Não, gente, desculpa, Kardec errou. Ponto. É que eles acreditavam, galera, que algumas formas de vida surgiam de forma espontânea. Se quiser dar mais detalhes, da Gláudia, eu confesso que eu não consegui me aprofundar, mas é porque eles não conheciam micro-organismos e coisas do tipo que explicam, enfim, ou então a mosca que lá botava na carne e depois de um tempo apareciam as larvinhas lá, de onde vem essas larvinhas? São bichos que estão brotando aqui e aí depois com experimentos descobriram que precisava de um mosquitinho para botar um negócio ali para surgir e nem toda hora você ficava lá observando se aquela carne estava sendo visitada pelas moscas. Aí fizeram experimentos, colocaram, não sei se era uma tela, alguma coisa assim para impedir a proximidade desses insetos e aí parou de brotar, de gerar escontaneamente os bichinhos. Eu sei, isso é um pedacinho da história, mas é um pouco por aí que eu me lembro. Não, exatamente isso. E eles estavam enganados. Exatamente, eu nem saberia de dar tantos detalhes. Pede para o Pirula comentar aqui embaixo. O Pirula deve ser fera nesse assunto, é verdade. E aí voltando para o... Vamos chegar no André Luiz, lá no nosso lar. A tão falada ideia do umbral. O que Kardec fala? Não existem lugares circunscritos para os espíritos. Eles habitam onde eles quiserem. E aí dentro dos meus estudos, dentro do meu entendimento, estudando o próprio Allan Kardec e na própria vivência mediúnica, mas sobretudo no Allan Kardec, o espírito, quando ele imagina... Olha, gente, ninguém precisa concordar com o que eu estou falando, mas para quem acredita, o que o espírito imagina toma forma. Então, se ele acha que ele está num lugar cheio de lama, ele vai ver aquilo, ele vai sentir aquilo tudo. Agora, falar que existe o umbral, que existe o tal do aeróbus. você já ouviu falar nisso, Daniel? Dentro de nosso lar tem o tal do aeróbus, que é como se fosse um trem, um ônibus que não caminha sobre trilhos para levar alguns espíritos de um lugar para outro. Para quê? Espírito não se teleporta? Não é isso que a gente aprende? Não flutua? Enfim. Curioso mesmo. Não sei quem falou outro dia, se foi durante uma live comigo ou foi presencialmente, que parece que Chico Xavier imaginou o nosso lar bem uma réplica, uma projeção do que é a Terra, o mundo, com as antenas, com esse ônibus aí que você acabou de mencionar, inclusive, muito feito a imagem e semelhança de nós mesmos. É uma crítica que eu ouvi recentemente, não sei de quem. Mas é verdade, os espíritas materializaram o mundo espiritual. Eles, nós, que acreditamos que existe um depois, e que, portanto, esse depois da vida surgiu antes de nós pela própria lógica, afinal, viemos de lá, eles, ao invés de falarem, pensarem, olha, pode ter alguma coisa daqui que é parecida com lá. Não, eles pegaram a coisa daqui e jogaram para lá. deixaram muito próximo, eles fizeram o caminho contrário. Curioso, daqui a pouco a gente tem evoluções por aqui nos ônibus, meios de transporte e comunicação com as antenas, se isso também vai ser espelhado lá, as evoluções tecnológicas nossas daqui. Não, o Espirito adora falar que as crianças que hoje em dia têm facilidade com tecnologia, é porque já aprenderam tecnologias muito melhores, muito mais avançadas lá. Então, eles nasceram com essa facilidade. E aí, eu adoro isso, porque tem um vídeo que mostra as crianças de uma geração mais nova, deram para elas um toca-fita, elas não conseguiam mexer. Então, peraí, se eles conhecem, quem pode o mais, pode o menos, como assim? Caraca! É, simplesmente as crianças acessam um tablet com um, dois anos de idade, então, quem começa cedo como um instrumento musical, como um esporte, acaba desenvolvendo mais essas habilidades. Quando chegar nos 10 anos, vai ser um gênio da tecnologia ou do esporte ou da música, né, Claudio? Tem muito disso. Fora algumas questõezinhas genéticas, mas não vou entrar nessa polêmica também. Óbvio. E aí, existem vários outros exemplos. aí, eu deixo, se você quiser que eu fale mais sobre isso, o que você quiser. Não, legal, legal. Chegou aqui, o IWolf mandou um superchat brincando aqui, né, no Dragon Ball Z, o Goku voa, teleporta e aprendeu a dirigir. Obrigado, IWolf, aí, pelo comentário. Mas, me conta aqui, Claudio, então, você foi vendo essas divergências, foi vendo como o que consta nos livros de Kardec contrastam com coisas que são ensinadas, que são praticadas no espiritismo popular brasileiro, isso foi te incomodando e teve alguma coisa que foi significativa para a sua ruptura ou foi uma soma dessas observações que você foi fazendo? Teve algo mais bombástico, assim, ou nada? um pouco de cada coisa. Quando eu vi que os espíritas, como a gente falou, que adoram falar em fé raciocinada, defender que é ciência, quando eu vi que eles fechavam a cara, que eles ficavam realmente incomodados, não gostavam assim, eu estou usando de eufemismos, tem pessoas que passaram por esse processo, aí eu cheguei também a ter essa honra, digamos assim, que eu acho que é o atestado de que você começou a pensar com a própria cabeça, que é achar que você está obsidiado, mas peraí, eu estou obsidiado mostrando o texto de Kardec, e aí quando eu vi essa hipocrisia e sobretudo esse fanatismo nos espíritas, eu fui, continuei postando minhas coisas, mas aí depois que eu publiquei o livro, eu falei, tchau, é minha última contribuição, valeu. Então hoje você está num, é um grupo a parte, é um grupo alternativo de espiritismo, como é que chama assim hoje? Não é uma religião? Não, é um grupo espiritualista, ponto. Saquei, então, é um pouco mais livre de dogmas, doutrina ou não? Tem também assim, algumas diretrizes, como é que é? Tem os seus dogmas, ainda que achem que não, tem as suas verdades lá, etc. Tem, é que eu estou pensando, tem o pessoal lá que não questiona, que o que os espíritos falarem, eles vão acreditar e que se você questionar, eles vão ficar incomodados, bate muito de frente também, mas ao mesmo tempo é um grupo mais livre. Vou dar um exemplo. Determinada vez foi necessário e a gente fez uma reunião mediúnica na estrada que precisou. E uma coisa muito tranquila, sem aquela ritualística, uma das coisas que tornam os centros espíritas muito parecidos com uma igreja é que é cheio de rituais também. Lá não, se você chega, precisou, vai, faz a reunião mediúnica, acabou, vambora, tranquilo. É a tal da mediunidade natural. Isso é um termo que Kardec não usa, mas que eu acho que ele explica bastante coisa. É fazer o trato com os espíritos ser tão natural quanto o meu trato com você, quanto o meu trato com as pessoas que estão perto de mim. É aquilo, se os espíritos são apenas nós sem o corpo, por que a gente vai achar que eles não erram? Por que a gente vai tratar eles com um monte de honras, de rituais? Não. Fala igual o que eu estou falando aqui contigo. se ele se ficar incomodado, já demonstra que ele é um espírito que não é muito evoluído. Interessante isso. Não dá para lidar com os espíritos como se eles fossem superiores intelectualmente e detentores de toda uma verdade, de todo um saber, né, Cláudio? É interessante esse conceito de que eles são agente sem um corpo físico, com todos os defeitos, vícios, limitações e por aí vai, né? Interessante isso. Inclusive com a sua própria base e crenças, que é uma crítica também que eu tenho nas obras de Allan Kardec, mas aí eu deixo para você se eu quiser começar basicamente depois. Tá. E assim, daqui a pouquinho eu vou voltar um pouco no tema mediunidade, mas antes tem gente já aqui aflita. Ó, isso aqui é a Siri, não é um espírito falando da Siri. Não te chamei, viu? Pera aí, Siri, sai por fora, mano. Cláudio, que história é essa de você ser um espiritualista, um médium que não acredita em Deus? Conta um pouquinho para a gente. Tem gente já incomodada aqui no chat porque não está entendendo. Eu imaginei que isso fosse acontecer. Teve um grupo que brigou por causa disso. Gente, eu não estou ofendendo ninguém falando isso. O que que acontece? Eu tive essa ruptura, mas eu continuava lá acreditando em Deus. Eu continuava o Espírito com todas as características do Espírito, acreditando em Deus, continuei sendo cristão. Só que, após ler bastante as obras de Allan Kardec e passar por essa fase, eu fui ler outras coisas, de tudo. Eu tive a minha fase de ler filosofia, primeiro, que eu fui ler Aristóteles, Descartes, Nietzsche, que me marcou muito, vários outros, na fonte. depois eu tive a minha fase de história, que aí foi onde eu acabei batendo no que encosta no tema aqui do canal, que foi onde eu fui conhecer o Herman, onde eu fui conhecer o Chico Itaresi, a Juliana Cavalcanti, e o primeiro a quem eu sou grato é o Laíra Amaro, que antes dele vir aqui eu já o conhecia, fiquei super feliz, e que ele e a Juliana Cavalcanti são dois que eu estou direto mandando perguntas, olha, o que você acha desse autor? Ou então, olha, eu entendi isso aqui, o que você acha? Ah, isso mesmo, não sei o que, eu explico, etc. Aí eu fui ler esse pessoal e a minha razão é, olha, dane-se o que o espiritismo fala, eu vou ficar com quem tem as evidências, eu vou ficar com os fatos. Bom, e aí, como que eu acabei virando ateu? Eu, cada vez com um raciocínio mais crítico, eu me permito questionar absolutamente tudo, sem exceção. Não importa o quão sagrado isso seja mesmo para mim mesmo, eu não vou ficar azucrinando outra pessoa, mas a mim mesmo eu me permito questionar até as minhas crenças mais sagradas. E a minha crença mais sagrada durante um tempo era a existência de Deus. Uma crença que eu já admitia, eu falava para o pessoal, olha, eu acredito em Deus por um motivo que assim, é como um fio de cabelo. Se for partido, eu deixo de acreditar e é muito pessoal. É um motivo que serve para mim, para mais ninguém. e quando esse fio de cabelo partiu, eu vou ilustrar. Para mim, é, precisa, para mim, precisava ter alguém que deu o início em tudo. e aí, eu fiquei durante um tempo pensando assim, tá, primeiro, acreditei no Deus criador de tudo, com toda a complexidade, etc. Depois, eu passei para uma fase que foi, tá, eu acho que ele só deu o início e depois deixou a natureza seguir as próprias leis. E aí, depois, foi um ano de raciocínio que eu digo para chegar no meu ateísmo. Eu, uma própria fala que tem no livro dos espíritos, é, pergunta-se lá sobre o princípio material, o que dá origem às coisas materiais. Pergunta-se se ele existiu de todo o sempre ou se ele foi criado. E lá, a resposta é não se sabe. e aí, juntando tudo o que já vinha acontecendo, eu comecei a pensar. Se o princípio material pode ter existido de todo o sempre, por que o princípio espiritual também não? Ora, se o princípio espiritual pode também ter existido de todo o sempre, se existe um Deus, ele é inútil. E um Deus que é inútil não faz sentido para mim. foi aí que eu virei ateu. Interessante. Então, e tem até uma frase do Sagan que é parecida, não é parecida com isso, mas que tem alguma semelhança lógica do tipo, qual a diferença entre um ser que não faz nada e um ser que não existe? é um pouco isso, né? Se não está fazendo diferença alguma, se não impacta nada no que existe, tecnicamente, então, não existe? É um pouco, eu acho que tem uma semelhança com esse raciocínio, bem interessante, Cláudio, porque isso entra também, muitas pessoas talvez possam ainda se espantar, apesar de eu já ter falado sobre isso aqui no canal algumas vezes, no conceito do ateísmo místico ou ateísmo espiritual, muitas pessoas não acreditam em Deus, tem a posição de que, pô, não existe esse criador todo poderoso e tal, ainda assim tem muitas crenças espirituais, pode ter até uma prática eventualmente, a crença em vida após a morte, eu não me lembro agora se aqui no Brasil chega a 30% de ateus místicos, ou melhor, dos ateus brasileiros, cerca de 30% acredita em reencarnação ou em vida após a morte, é mais ou menos isso o dado, para ser mais específico, foi um estudo que foi publicado em 2019 pelo, acho que é Bullivant e colaboradores, então existem muitos ateus místicos e você então é um deles, você não acredita em Deus e acredita em espíritos, em reencarnação e por aí vai, né, então, que fique aí para muitas pessoas entenderem que o próprio movimento ateísta ou os ateus tem uma diversidade muito grande, não é só no cristianismo que a gente vê essa diversidade, mas e por falar em cristianismo, você tocou um pouco no Shevita, na Juliana Cavalcante, no Lair Amaro, que são historiadores e falam de cristianismo, de Jesus, qual foi exatamente o papel deles aí? Porque você também não é cristão, né, muitos espíritas se veem como cristãos, entendem que Jesus, eu não sei se é a expressão correta, tá, Cláudio, mas é um regente aqui do nosso planeta, é um espírito mais evoluído que, sei lá, se aceleraria a evolução de nós, meros espíritos inferiores, sei lá qual que é a melhor explicação, você pode falar um pouquinho sobre essa crença deles para nós, mas eles te ajudaram a entender que Jesus não era essa luz toda? O que é a história aí? Conta para a gente. Então, Jesus, vamos lá, tem uma pergunta no livro dos espíritos que é assim, não vou lembrar quais palavras perfeitas, mas é, tem algum modelo para a humanidade seguir? E a resposta é, vide Jesus, ou Jesus, os espíritas arrumem crer até com isso. Então, para a maior parte dos espíritas, Jesus é o espírito mais evoluído que já passou pela Terra e que, portanto, ele é o exemplo a ser seguido. Ele, na escala evolutiva, ele, quando a gente estiver já no máximo, na perfeição, a gente vai ser igual a ele. E ele veio aqui para dizer, como é que você chega lá? Tenta seguir o exemplo dele que você vai chegar lá. e como que entrou os historiadores e o fato de eu ter deixado de ser cristão. Foi depois também do meu ateísmo. Foi quando eu comecei a ler esse pessoal. Ler, assistir muitos vídeos, etc. Eu consegui acreditando que Jesus era o espírito mais evoluído, etc. Só que, quando eu fui ler os livros, de novo, de quem tem evidências, de quem vai com base nas pesquisas, etc., eu vi que Jesus não era isso tudo. Sobretudo, depois de ler o Herman, eu não sei se você que leu vários livros nele também concorda, eu entendi que a visão da história é que Jesus, na verdade, era um profeta apocalíptico que achava que o fim dos tempos chegaria enquanto ele estivesse vivo. Exato. Ponto. E aí eu... Espera aí. Então ele não foi isso tudo. Não, não sou mais cristão. E aí, lembrando até um pouco do Nietzsche, que foi bem antes disso, eu me tornei... Não é para ser arrogante, não. Inclusive, a gente vai detectar muitas coisas se o pessoal comentar a respeito disso. Eu me tornei a minha própria fonte de valores. Eu não preciso de uma fonte externa, porque o Espiritismo te dá. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui os valores, está aqui a moral para você seguir. Eu me tornei a minha própria. como eu acho que todos poderiam ser. Eu não vou dizer o que cada um tem que seguir, não. Cada um que siga a sua consciência. Mas pessoas que... As pessoas não precisam necessariamente de uma fonte externa de valores. Cada um pode ser a sua própria fonte. É isso que eu estou querendo dizer. Está aí um tema muito complexo, não é? Diretrizes morais. Eu entendo que existe muito risco de a gente depositar toda a nossa confiança numa autoridade. Vamos pensar num líder religioso, num livro sagrado, para ser o nosso guia moral. Ao mesmo tempo, se a gente não concorda com algumas regras, com algumas leis, viraria uma sociedade anarquista, não sei, não sei se é um termo incorreto que eu estou usando aqui também, se dependêssemos só de nós mesmos e não tivéssemos uma influência externa. O que é impossível também, né, Cláudio? A gente é sempre influenciado e a gente precisa de algumas regras, alguns combinados para viver bem em sociedade também. E a legislação também não deixa de ser uma fonte de regras, o que pode, o que não pode. Por mais imperfeita que seja, ela está aí para organizar um pouquinho a sociedade. Mas é um tema muito complexo, muito cabeludo também. Não, eu concordo. Por favor, eu não estou dizendo que tem que ser um anarquivo, não. Como você falou, as leis existem por algum motivo. E não estou dizendo que se o seu valor é sair matando quem te olha atravessado, você vai matar. Não! Não é seguir sem limites. Óbvio que existem limites. Tá bom? Se eu não me engano, o Pirula tem um vídeo interessante sobre a moral dos ateus. E aí, quem quiser assistir... assistir... Se o meu valor for destrutivo para o outro, ele não deve ser seguido, óbvio. Tá, legal. A gente tem que ter alguns parâmetros básicos, né, Claudio? Não pode ser tudo vale também, se eu sinto que está bem, então está... É, tem que... A gente tem que ter alguns parâmetros sobre os impactos que as nossas ações proporcionam em outras pessoas é o mínimo, né? Assim, se eu estou prejudicando o outro, então é um sinalzinho de que talvez aquilo ali não seja muito correto. Mas, cara, é um tema muito complexo e eu queria te perguntar outra coisa antes de a gente começar a encerrar aqui. Então, no final das contas, pelos seus estudos, você foi vendo, por exemplo, pelo Eman, que foi um autor que eu li bastante também, que Jesus foi um profeta do fim dos tempos, que tinha suas crenças e que muitas... Eu não sei se você concorda com essa segunda parte, tá? Eu queria acrescentar aí que muitas lendas foram sendo criadas em torno dele, até herdadas de outras divindades, de outros grandes homens e que, com o passar das gerações, aquilo ali foi sendo acrescentado a ponto de a gente não poder dizer que tudo que está ali nos evangelhos retrata o que, de fato, Jesus fez e falou. E, inclusive, tem muitas corrupções, tem muitas adulterações ali no texto bíblico, que é uma coisa que o Eman demonstra no seu livro o que Jesus disse, o que Jesus não disse. Quem mudou a Bíblia e por quê? Eu não sei se você concorda com essa complementação que eu fiz, mas o ponto é que é isso, os historiadores vão mostrar um Jesus totalmente humano, cujas benfeitorias, claro, são bacanas, muitos ensinamentos legais, Jesus é massa em vários aspectos, mas que não dá para a gente tomar como histórico tudo que está sendo narrado ali. Provavelmente, muitas construções foram sendo feitas, incluindo a sua ressurreição. Não sei se você concorda com esse complemento aí que eu fiz. Concordo do início ao fim. Inclusive, esse livro que você citou do Eman, leiam ele exatamente disso que ele vai tratar. Eu vou deixar aqui os links para esses livros que a gente está mencionando. para quem está assistindo a live gravada, já está aí embaixo para quem quiser adquirir. E dá uma chacoalhada na cabeça, se você vai com a cabeça aberta para ver o que os especialistas dizem sobre o Jesus histórico, pode dar uma balançada na fé. Cláudio, a gente está então chegando no final do nosso roteiro aqui. Eu queria te fazer duas questões finais. Deixa eu começar por uma que eu costumo fazer para quem é crente, vou colocar assim, para quem tem algumas crenças no sobrenatural, no espiritual, mas com todo respeito, obviamente, à sua pessoa, mas estamos aqui no nível de ideias. Tem algo que poderia acontecer para te mudar de ideia sobre a existência de espíritos da sua mediunidade? Você já parou para pensar assim, será que eu estou enganado? Poderia acontecer alguma coisa? Você já parou para pensar nisso para falar assim, cara, no final era tudo fruto da minha imaginação? Ou você não consegue visualizar assim algo que poderia acontecer para te fazer mudar de ideia? Eu me permito estar errado sobre absolutamente tudo, inclusive a existência dos espíritos. O que precisaria acontecer para isso, eu não sei. E aí eu aproveito para falar uma coisa que eu tenho falado para algumas pessoas pontualmente. na minha opinião, quem não teve nenhuma experiência significativa, o caminho mais racional é a descrença. Eu só acredito por causa de evidência anedótica, por causa de experiências muito pessoais. E se em algum momento acontecer alguma coisa para desacreditar, eu não tenho apego às minhas crenças. cara, isso aí é uma virtude, uma coisa que todos temos que cultivar, a possibilidade de estarmos enganados e a abertura para mudar de ideia, né, Cláudio? Conforme as evidências mostrarem que aquele caminho que a gente está seguindo não é o mais correto. Eu já tive algumas experiências que as pessoas julgariam como espirituais, não sei se você já viu eu falando um pouquinho a respeito delas, e eu não sei se você teve essa busca também, mas eu acabei encontrando na psicologia, nas neurociências, explicações que eu achei mais plausíveis para aquilo que eu vivi que me fizeram entender que, pô, é muito mais provável que o meu cérebro tenha criado isso tudo, desde a experiência de sair do corpo, de ver uma criança abaixando para debaixo da minha cama pela madrugada e coisas do tipo, uma cura que eu tive, meu joelho que tinha quase 20 verrugas, e aí eu fui benzido, eu fui no benzedeiro e depois de uns dias aquilo tudo foi embora, eu fui encontrando explicações alternativas para isso que me convenceram mais, obviamente eu não estou dizendo que essa é a verdade, vocês têm que aceitar isso, não, não é que eu estou errado, mas eu também estou com a cabeça aberta, e a gente vai começar em breve, se tudo é certo, o nosso prêmio de 50 mil reais para quem provar o sobrenatural, estou aberto também para mudar de ideia se alguém me provar o contrário, mas é legal ouvir, isso de você. Daniel, eu estou louco para você lançar esse prêmio, eu sou, digamos que, descontente com o fato de os espíritos não terem feito ninguém passar no teste do James Rand, eu estou muito animado, já tinha escutado sobre as suas experiências, eu já tinha escutado você falando que ia lançar esse desafio, lance, por favor, eu quero muito. a gente se embolou, era para ser no início do ano, mas tantos projetos, tantas atividades, mas vamos ver se antes do meio do ano a gente começa com esse prêmio. Cláudio, é isso então, tem alguma mensagem final que você queira deixar para os espíritas que podem estar assistindo a gente, eventualmente, ou para os ateus, fique à vontade com as suas considerações finais, e a gente já encerra. Bom, eu queria deixar de mensagem final algo que eu vou contar uma breve historinha. Durante esse meu processo de me tornar uma pessoa crítica, de fato, quando eu fui descobrindo todas essas divergências, etc., fui fazendo as postagens, e tudo mais, algumas pessoas nesse caminho falavam, pessoas que faziam parte do movimento mesmo falavam, e aqui não quero me vangloriar, vocês vão entender o final. Algumas pessoas me falavam, alguém precisa fazer isso. E tem muitas pessoas, por exemplo, que gostavam das minhas postagens no Facebook, mas que não curtiam, não comentavam, mas aí, ou no privado, ou pessoalmente me encontravam e falavam, nossa, eu leio tudo, estou gostando, mas não se manifestavam. E, realmente, há um julgamento, há uma condenação muito forte quando você resolve questionar, quando você ousa discordar, porque lá discordar é sinônimo de desrespeitar. Então, a minha mensagem final é para essas pessoas que elas não tenham medo. Existem outras pessoas que pensam nunca vai ser 100% como você, mas que vão te acolher. Eu fui acolhido, inclusive por pessoas que hoje eu tenho certas ressalvas, mas fui bem acolhido. eu tive quem me desse um alívio, um acalento durante todo esse processo que é doloroso. Mas quem estiver com vontade, disposto, faça, porque se manifeste, porque o único jeito de mudar é você se expressar. E existem grupos, existe no Facebook hoje um grupo que eu posso falar ou aqui ou no privado, Daniel Escolhe, que ele é perfeito? Não, não é. Mas é um grupo que já tem a cabeça mais aberta, que permitiu num fórum espírita um senhor fazer uma palestra, que a palestra dele, o tema dele era basicamente falando assim, Kardec errou em escrever o Evangelho segundo o Espiritismo e dizendo o porquê. E esse é o livro mais sagrado para os espíritas. Entendeu? Legal. É essa a mensagem que eu queria deixar para o pessoal, para aquela galera que está naquele medo, naquela dificuldade. Boa, boa. Chegou o superchat, eu vou ler rapidamente, aí você já pensa na resposta, pode ser uma resposta sucinta mesmo, mas antes de ler o superchat da Paula, quero reforçar o convite para quem quiser desenvolver mais o pensamento crítico, para quem quer estudar ciência, se conectar com pessoas que valorizam o ceticismo, se inscrever no Instituto.azul, tem um link aí embaixo, um link fixado aqui, são vários cursos, quatro cursos por ano e quatro clubes do livro para a gente ler e discutir várias obras legais. A gente está finalizando agora o Ciência e Religião, que é um debate entre dois filósofos da religião, o Alvin Plantinga e o Daniel Dennett, falta só um capítulo para a gente discutir nas segundas-feiras à noite, fica tudo gravado, se você faz faculdade segunda-feira à noite, você pode assistir depois, participa do nosso grupo do Telegram, então é isso, torne-se membro do IPA, tem os links aí, faz seis para vocês darem uma olhadinha na proposta e a gente vai ter um curso novo a partir do mês que vem com grandes pessoas, spoiler, Pirula vai estar para dar uma aula para a gente, Natália Pasternak, é só gente fera, Marcelo Chapo que já teve por aqui também, então aproveitem, já se inscrevam aí para não perder as aulas dessa galera fera e desenvolver mais pensamento crítico e enfim, faça parte da nossa comunidade que está bacana demais. E a gente vai ter uma série de lives agora sobre pseudociências a partir de, eu acho que da semana que vem já começamos, se você foi vítima de alguma pseudociência, tipo a constelação familiar, se você foi um terapeuta ou alguém que gastou muita grana, que acreditou muito no Teta Healing, no Reiki, coisas do tipo, manda uma mensagem para mim, ou lá no Instagram, arroba prof.danielgontijo, ou aqui no link que eu deixei para a gente fazer uma live, para você ser entrevistado, porque a gente vai falar muito sobre ciência e pseudociências a partir do próximo mês, e vai ser massa demais. Cláudio, então, essa pergunta da Ana aí, o que você acha? Há alguma relação entre a ideia de apocalipse e data-limite do Chico Xavier? Você acha que tem alguma relação entre as duas coisas aí? Só para a gente finalizar. Acho que não, mas acontece o seguinte, os espíritas falam, isso já foi trazido em Kardec, mais de 100 anos atrás, da tal da transição planetária. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, existem várias categorias de mundo, dos planetas que estão mais primitivos até os mais desenvolvidos. Em cada um desses planetas habita ali mais ou menos determinados tipos de espírito de acordo com a evolução moral deles, podendo, eventualmente, um espírito mais evoluído descer num planeta inferior para poder fazer como Jesus fez, como eles acreditam. E essa história de data-limite é mais uma questão do chiquismo e mais uma questão também que os espíritas adoram também. Ih, deu errado, 2012 não foi. Começa a fazer malabarismo interpretativo para dizer que ele não errou. Mas, enfim, desculpa, nem foi isso que você perguntou. Relação entre isso e o apocalipse da Bíblia, nunca vi, nunca consegui achar. É só uma questão dessa transição planetária que os espíritas estão esperando há 150 anos ou mais. Certo. Vamos ver, então, essa data-limite aí. Ô, Claudio, obrigado, cara. Foi muito bom. Foi em 2012, desculpa. Ah, já passou. Eu achei que era em 2020 e poucos. Ah, então, cara. Não, seria em 2012. 2012. Não lembro, gente. Alguém no chat me corrija aí, por favor. Tá. Eu tinha ouvido de um amigo espírito e eu achei que era em 2020 e poucos ou alguma coisa, mas eu posso ter viajado. Tem muito tempo que eu tive essa conversa e foi numa festa enquanto a gente tomava uma. Claudio, foi muito bom conversar com você, cara. Bacana demais. Qualquer coisa, a gente troca mais umas ideias lá no Telegram. Obrigado. Parabéns aí pelo pensamento crítico. Achei muito interessante as suas reflexões e quem sabe a gente não troca mais figurinhas aí mais pra frente, então. Agradeço a todo mundo que assistiu a gente até agora. Ariel, valeu pela moderação. Deixa o joinha, se inscreva no canal. Veja se você não torna, se torna membro do Instituto Ponto Azul porque tá legal demais os nossos encontros, os cursos e quem é membro do canal tá com 20% de desconto por enquanto, hein? Considera se tornar membro por aqui também, então. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau. Tchau.